...a justiça, escolha a melhor opção pra você. Que barato isso, hein? Doutor Pert é a dividida. Tão ruim como o mandante. Muita facilidade. Bruno Henrique, desarmado aqui atrás pelo zagueiro Gabriel. Aqui, passa ali. Apodi, recebeu na linha de fundo. Boa jogada do Apodi. Nesse ano ele não mostrou tanto isso no Atlético. Tomara que no ano que vem ele consiga mostrar. Ele reagiu muito rápido. Agora tá na reta final do primeiro tempo. Tem que tentar levar pro intervalo mais uma vez o empate. Mais dois. Que muito valor. Os meninos estão dando o show. O Atlético buscando o resultado no embalo da torcida. Ganha muita força pra essa briga do G7. Gabriel. Passe longo do Gabriel. Viu muito bem o Atlético. E aí... Viu muito bem o Atlético. Viu muito bem. Viu muito bem o Atlético. O que é isso?